O Ministério da Agricultura e Pecuária publicou a portaria que estabelece os períodos de vazio sanitário para a cultura da soja que deverão ser seguidos pelos estados produtores em todo o país durante o ano de 2023. O vazio sanitário é o período contínuo de no mínimo 90 dias, em que não pode plantar e nem manter vivas plantas de soja em qualquer fase de desenvolvimento na área determinada. O período do vazio sanitário inicia em 10 de junho e seguirá até 10 de setembro. O manejo do solo, como este que já foi feito a colheita da soja, é um importante instrumento de combate à ferrugem asiática. Doença que prejudicou bastante a safra da soja deste ano. A orientação dos profissionais é que para quem já fez a colheita, a realizar o trabalho com a terra. Nós estamos orientando todos os produtores que já fizeram colheita, que já venham fazendo o manejo de suas áreas para a eliminação das plantas voluntárias, e que também aqueles que ainda estão com safrinha nas lavouras, assim que fizerem também a colheita, fiquem atentos, fiquem de olho nessas plantas voluntárias de soja que tendem a germinar durante o período de inverno, que façam o manejo de inverno das suas áreas, para que a gente elimine as plantas voluntárias de soja, e aí sim evite que a ferrugem asiática se estabeleça mais forte na próxima safra. O tamanho do prejuízo à soja, quando atacada pela ferrugem asiática, vai depender do período de desenvolvimento da planta. A ferrugem asiática é um fungo que causa desfolia, então ela pode comprometer a produtividade das lavouras de soja. Quanto mais tarde ela se instalar dentro de uma lavoura, menor é o efeito dela na produtividade. O período de vazio sanitário é uma ferramenta de manejo que contribui muito para que esse fungo entre nas lavouras num período mais adiantado, então mais para frente, no final do ciclo da cultura, e logo assim ele vai ter um efeito menor. A rotação de cultura é um manejo visto com bons olhos pelos profissionais. A rotação de cultura é uma ferramenta de manejo fundamental em qualquer sistema agrícola. Então ele é, claro, muito orientado pela DAPAR, muito orientado por qualquer instituição. Ele vai contribuir sim para que as plantas de soja voluntárias também sejam minimizadas, digamos assim. Mas diretamente ele não tem efeito no vazio sanitário. Várias cidades do sudoeste fazem divisa com municípios catarinenses, que possuem período de vazio sanitário diferente. O período de vazio sanitário está instituído hoje a nível nacional. Então essa mesma portaria que prevê essas datas aqui para o nosso estado também normatiza um período de vazio sanitário para o estado de Santa Catarina. Ele é um pouquinho diferente, ele inicia mais ou menos uns 10 dias depois do nosso, termina uns 10 dias depois também, mas as regras de vazio sanitário são as mesmas, tanto para o estado do Paraná quanto para o estado de Santa Catarina. A ferrugem asiática é considerada uma das doenças mais severas que incidem na cultura da soja. Nas diversas regiões geográficas, onde a praga foi relatada em níveis epidêmicos, os danos variam de 10% a 90% da produção.